Oi, eu me chamo Maria e a delícia de hoje é um doce de jaca maravilhoso. O preparo é muito fácil e o resultado é muito bom. Eu acredito que você vai gostar. Começamos colocando em uma panela 500 gramas de açúcar e uma pitada de sal. Vamos caramelizar esse açúcar em fogo baixo. Nosso caramelo está pronto. Agora vamos adicionar 200 ml de água. Essa água vai ser adicionada aos poucos, com muita atenção, pois os vapores liberados podem causar queimadura. Então adicionamos a nossa jaca. Temos aqui 1 kg de jaca, 1 kg da polpa da jaca, já sem as sementes e sem aqueles fiapos. Acrescentamos o suco de 1 limão e 1 casca de canela. Vamos cozinhar sempre em fogo baixo. O nosso doce está pronto quando a polpa está translúcida. Aqui em casa levou em torno de 20 minutos cozinhando. Uma delícia, muito bom, mesmo na temperatura ambiente. Mas ele quando gelado, hum, consegue ser ainda melhor. Vale a pena fazer na sua casa. Manhando o garfo. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma